Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Bem-vindos ao canal Clique Ofertas, aqui você verá sempre as melhores ofertas de diversas lojas e produtos diferentes. E para vocês que estão na espera daquela oferta de Black Friday, então chegou o seu momento de aproveitar essas super ofertas na pré-Black Friday das Casas Bahia. Já vai deixando seu like e se inscreva no canal para receber as melhores ofertas da pré-Black Friday. E lembrando que todos os produtos citados aqui, os links estarão na descrição desse vídeo. Sem mais enrolação, vem conferir as ofertas Casas Bahia. Comanda Batira, Cambuci com 5 gavetas e 2 portas de R$ 549,90 por R$ 449,00 ou em 7 vezes de R$ 64,00 e R$ 14,00 sem juros. Cozinha Itatiaia, Daniele com 12 portas, 1 gaveta e 1 nicho de R$ 899,00 por R$ 699,00 ou em até 10 vezes de R$ 69,90 sem juros. Fritadeira sem óleo, 4,2 litros na cor preto de R$ 599,00 por R$ 599,00 por R$ 549,90 ou em até 7 vezes de R$ 78,00 e R$ 56,00 sem juros. Cabeceira para cama box casal Queen com 2 mesas de R$ 399,90 por R$ 299,00 ou em até 4 vezes de R$ 74,00 e R$ 75,00 sem juros. Refrigerador Consul Frost Free Duplex com prateleiras, altura flex na cor branca, 340 litros de R$ 2.199,00 por R$ 1.949,00 ou em até 10 vezes de R$ 194,00 e R$ 90,00 sem juros. Smartphone Motorola, Moto G8 Play, preto, ônibus, 32 GB de armazenamento, tela Max Visio de 6,2 polegadas, HD+, câmera traseira tripla, Android 9.0 e processador Octa-Core de R$ 1.299,00 por R$ 1.149,00 ou em até 12 vezes de R$ 95,00 e R$ 75,00 sem juros. Lavadora Brastemp 5 Tira Manchas Advanced Branca, 12 kg de R$ 2.398,50 por R$ 1.649,00 ou em 10 vezes de R$ 164,90 sem juros. Cooktop, vidro, 5 queimadores, sugar, preto, bivolt de R$ 549,00 por R$ 499,00 ou em até 5 vezes R$ 99,80 sem juros. Tanquinho New Mac, 12 kg com 9 programas e filtro de fiapos branco de R$ 529,00 por R$ 489,00 ou em até 4 vezes R$ 122,25 sem juros. Liquidificador Mundial Turbinox com 12 velocidades e 1000 watts de potência na cor preto inox de R$ 149,90 por R$ 119,90 ou em até 3 vezes de R$ 39,97 sem juros. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para você estar recebendo atualização de ofertas e promoções da Blackfider exclusivas para você. Sofá 4 lugares, retrátil 2,30 metros, Bahamas Maciel de R$ 999,90 por R$ 939,90 ou em até 12 vezes R$ 78,32 sem juros. Lavador de alta pressão WAP ECO FIT 2200 watts de potência 1500 PSI de R$ 399,90 por R$ 379,90 ou em até 10 vezes R$ 37,99 sem juros. Ferra Vapor Eletrolux Eletrolux com spray na cor azul de R$ 109,90 por R$ 88,90 ou em até 2 vezes R$ 44,45 sem juros. Panela elétrica de arroz mundial Bianca Rice faz 5 xícaras na cor branca de R$ 124,90 por R$ 99,90 ou em até 3 vezes R$ 33,30 sem juros. Cubo para a cozinha em mármore sintético com cubo inox 1,20 centímetros da decoralita de R$ 199,90 por R$ 189,90 ou em até 5 vezes R$ 37,98 sem juros. Cama Box Queen Size mais colchão de molas em sacadas de R$ 1499,00 por R$ 1399,00 ou em até 10 vezes R$ 139,90 sem juros. Fogão Atlas Quatro Bocas Agile Glass com vidro temperado na cor preto de R$ 929,00 por R$ 899,00 ou em até 8 vezes R$ 112,38 sem juros. Forno de micro-ondas Eletrolux com menu descongelado e menu Kids 20 litros na cor branca de R$ 509,90 por R$ 449,00 ou em até 4 vezes R$ 112,25 sem juros. Jogo de panelas Madri Supra antiaderente tampas de vidro 7 peças na cor grafite de R$ 379,90 por R$ 239,90 ou em até 8 vezes R$ 29,99 sem juros. Panela de pressão 4,5 litros Tramutina Vanco Ver com fechamento externo, revestimento antiaderentes Starflon e tampa polida na cor cereja de R$ 239,90 por R$ 159,90 ou em até 5 vezes R$ 31,98 sem juros. E essas foram as ofertas da PreBlackFinder que encontrei no site Casas Bahia. E não se esqueça, ofertas válidas por tempo limitado. E também você pode conferir mais ofertas acessando a nossa loja no primeiro link da descrição. Lembrando que os preços podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo. Não deixe de ver os últimos vídeos do canal com mais ofertas e achar de diversas lojas e produtos diferentes. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhuma das melhores ofertas da Black Friday exclusivas para você. Se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe essas ofertas com amigos e parentes. Comenta aí embaixo quais as ofertas e sugestões de produtos que vocês querem ver aqui no canal. Clique em ofertas que vamos pesquisar as melhores ofertas com descontos para você. E relembrando, link das ofertas citadas nesse vídeo estão na descrição. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.